Você sabe o que vai acontecer no futuro? Hã? Desenvolvados? Você não vai ter muito voz? E daí? E daí? Você não vai ter muito voz? Você não vai ter muito voz? Sabe quanto eu tiro por semana? Por que vocês tiram por mês? Não importa Eu não tenho nenhum de moral, moleque Claro que tenho Entendeu? Você tem inveja Eu tenho uma vida fora daqui Eu tenho uma vida Você tem inveja disso aqui, filho? Você tem inveja agora Eu pedi para ele sair fora e não sair fora E você está esperando Você tem inveja disso aqui, moleque Moleque, escuta aqui Você tem inveja disso aqui, rapaz? Você tem inveja das suas famílias aqui? Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor Posso ter a mesma coisa que o senhor Posso ter a mesma coisa que o senhor Você nunca vai ter O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito tempo O meu também está Como que você acha o meu irmão? Mateus Está na Bíblia também Dá dor no estômago, né? Fiquei muito revoltado Tudo que a gente não quer ver, né? Tudo, tudo, tudo reunido numa cena horrorosa E aí fui atrás Ele tem 19 anos Chama Matheus Moro em Valinhos Consegui mandar alguém para a casa dele agora Para bater um papo e entender o que aconteceu Vamos ver? E aí, Matheus? Tudo bem? Sabe quando você acorda de manhã Que você pega o telefone para dar uma olhada no grupo de WhatsApp Para ver o que está acontecendo E duas pessoas que eu respeito muito Me mandaram um vídeo que me deixou Estou embrulhado, cara Fiquei muito, muito revoltado hoje de manhã Cara, o que aconteceu? Me explica, por favor Me conta a história Cheguei lá no condomínio dele Tentei falar com ele no telefone No telefone do condomínio Ele não me atendeu E ele saiu lá para fora Pô, você tem que entrar aqui dentro Ah, eu não sou obrigado a entrar aí dentro, né? Não custa você vir aqui fora e pegar, né? Eu comentei com ele, né? Que os motoboys já tinham falado mal dele, né? Os motoboys Ele é meio mal falado, realmente Eu não sei que os motoboys falam mal dele Ele sempre trata a gente, não os motoboys Com desrespeito, né? No vídeo não dá para ver Mas antes disso acontecer Ele buscou em mim Mentira Jogou a notinha do restaurante em mim Ele fazia assim, no braço Tipo, olha, eu sou branco, né? Você é preto, né? Olha a sua cor Você é motoboy, né? Nisso eu vi uma oportunidade, né? De começar e de mudar essa situação que os motoboys passam, né? Porém, os motoboys estão sendo a classe mais importante para a gente, né? Para a humanidade toda, né? Por exemplo, tem dia que eu faço 25 entregas, né? Então são 25 pessoas a menos na rua, né? Que eu ajudo Você não chamou a polícia? Você não... Porque ali eu vi tanto crime Eu vi crime de racismo Eu vi humilhação Eu vi tantas coisas que eu acho que a gente tinha que banir do nosso dia a dia E que nem importa o motivo da discussão Nada justifica aquela cena que eu vi Nada Na hora que a gente comeu de preto e favelado Eu olhei para ele e falei Olha, você acabou de cometer um crime Eu vou te chamar a polícia Liguei para a polícia militar A gente foi levado para a delegacia, né? Ele foi no carro dele Eu fui na minha moto No momento ele me chamou de favelado na frente da polícia, né? Na frente do delegado Tanto que está no boletim de recorrência Ele saiu pela mesma parte que eu saí Ô Matheus, e o que você sentiu, cara? Acho que naquela cena ali tem um monte de coisa Que a gente não pode só assistir e não se manifestar Até o momento, né? Que ele falou... Olhou para o meu sapato, né? E falou... Olha, esse sapato está furado, né? Tipo... Quem que é você, esse sapato está furado, né? Eu até comentei com o meu cowboy, né? Que isso foi uma coisa que me doeu muito, né? Porque quem me deu esse sapato está tudo do meu lado Dona Maria Então... É uma importância para mim, né? Eu sempre uso leiro para lembrar que eu estou trabalhando Porque ela me ensinou isso, né? Cara, e espero que a gente dando visibilidade para esse tipo de coisa que não pode acontecer Que a gente acorde a sociedade para ser mais vigilante Para que as pessoas que façam esse tipo de crime Sejam de injúria e principalmente o de racismo E ainda achem que no século 21 você pode humilhar qualquer pessoa Ou pela cor da pele, ou pela condição social, ou pela função que ela está exercendo As pessoas não estão aqui para ajudar a gente a construir um país mais legal A gente a construir uma sociedade mais fraterna, mais solidária, mais justa, cara Então, quis trocar uma ideia para te ouvir E para me solidarizar com você, Matheus Então, gostaria de dizer isso aqui, né? Eu não sei onde isso vai chegar Onde esse vídeo vai chegar Mas dizer que a minha religião, né? Eu sou de cima de Jeová, me ajudou bastante, sabe? Para se manter calmo Porque isso ia acabar me desonrando e ia honrar o meu Deus Então, parabéns pela sua atitude Parabéns por ter denunciado Parabéns por ter feito um boletim de ocorrência Parabéns por ter compartilhado, de alguma forma Essa violência que você sofreu Muito obrigado, viu? Agradeço muito pela sua oportunidade, né? Com certeza, o motoboy de todo o Brasil está muito feliz, né? Estou até trabalhando com a moto do meu pai Que a minha, essa semana, só foi BO, né? A minha fundiu o motor essa semana Estou trabalhando com a do meu pai Então, a minha está arrumando Vou dar um jeito de arrumar uma motoca zero para você aí Para dar força nesse momento Para fazer um carinho na família aí, tá? Vou ficar feliz demais Tenho vontade de chorar A violência que você recebeu Espero que a justiça cuide disso E a motoca que fugiu o motor Conta comigo, pode contar com você Muito obrigado, viu? Fica com Deus, tá? Fica com Deus também Obrigada, beijo Fica com Deus, um beijo, tchau